E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão protegidos? Vocês estão usando máscara? Tá tudo bem na família de vocês? E espero que sim. Enquanto tudo isso acontece aqui nesse mundão chamado Brasil, e também no mundo inteiro, né? E a gente tem que ficar em casa. O nosso papel aqui é divertir vocês, é dar um pouquinho de tranquilidade, dar um pouquinho de conforto, espairar um pouco a mente. E hoje, a gente selecionou os vídeos mais engraçados da Bica, de todas as redes sociais. A gente vai passar eles aqui pra vocês. Beleza? E também vou fazer alguns comentários depois. Falar ou como a gente fez, as curiosidades desses vídeos. Enfim, gente, eu sei que vocês não têm todas as redes sociais. E justamente por isso, eu vou fazer alguns compilados desses aqui, semanalmente, pra colocar aí alguns dos nossos vídeos mais engraçados, mais bombados, mais plus, mega blasters das nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, espero que vocês... Olha, mandar um beijo já e acabar o vídeo. Não. Espero que vocês se divirtem. Se divirtam. Mas já falei tudo errado. E vamos aí pro nosso primeiro vídeo. Ah, não. Antes, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Eu até sentei aqui pra ficar mais fácil de conversar com vocês. Tem uns quadrinhos aqui, ó. Vamos ficar atrás desse belo cenário aqui hoje. E esse primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês, a maioria que tem aqui hoje, nessa primeira edição desse compilado, são mais antigos. Vocês vão ver que a Madalena não fala. Mas os vídeos são vídeos que bombaram aí nas nossas redes sociais. E eu vou fazer essa primeira edição com vocês, já mostrando os vídeos mais antigos, que talvez vocês não tenham visto. Esse primeiro vídeo é uma piada super simples, super seca, mas que funcionou muito bem. O mais engraçado é que se você contar essa piada em qualquer roda de amigos, todo mundo vai achar sem graça. Mas como é a bica que conta, fica tudo mais engraçado, né? Porque ela tem licença poética pra isso. O próximo vídeo também é uma piada terrível de ruim, mas que fica engraçada pela carinha dela, pela composição ali da cena. E quem me falou foi minha prima. Ela me contou essa piada, eu marquei ela nesse vídeo e vou mostrar agora pra vocês. Pai. Aqui embaixo. Sabe qual é a bala que pode ser montada? Bala que pode ser montada? É animal, bala, doce? É o jumento. Ruim, ruim. Pensa numa piada ruim, mas que fica legal, né? No próximo vídeo, era um momento aí que tava começando a nascer a música da bola amarela. Não vou falar mais nada, porque senão vai perder a graça no vídeo. Apenas assistam. Cara, faz uns quatro dias que eu tô ouvindo um barulho dentro do sofá. Ali, ó. Bem naquele buraco. E a minha cachorra vai toda hora ali... Não aquela, que ela tá dormindo. Essa aqui da frente. Vai toda hora ver o que tem ali. Pai, o que tem ali dentro? E agora ela tá de prontidão ali, ó. Só esperando. E eu acabei de ouvir. Ó, eu vou chegar bem perto aqui, ó. Pra ver se vocês ouvem, ó. Olha lá, olha lá. Que isso? Vai, frouxo. Enfia a mão ali pra ver o que tem. Me desejem sorte. Oh, meu Deus do céu. Ó, senti alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus. Minha bola amarela. Minha bola quadrada. Todo mundo sabe que a Bica é brava, né? Ela não gosta de muita gente, não gosta de outros animais. Às vezes ela rosna, me morde, quase que semanalmente. Mas ela tem os seus momentos de carinho, os seus momentos de ternura, de fofura, que ela mostra e que eu raramente pego em vídeo. E nesse vídeo foi um dos momentos de ternura dela que eu consegui pegar. E eu fiz uma brincadeira com a raça Pintcher, né? Que tem os estereótipos da raça Pintcher. E foi um vídeo nosso, que foi um dos primeiros aí que foram compartilhados em muitos outros perfis no Instagram, no TikTok e em outras redes sociais. Então, vejam que bonitinho. Não acredito. Às vezes, alguns áudios nossos viralizam muito. Esse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês não foi um vídeo que explodiu de visualização. mas o número de vezes que as pessoas usaram áudio foi muito alto. Porque é um áudio engraçado e você pode usar em qualquer situação. Seja com o cachorro, seja na vida real, com o seu filho, enfim, na sua família. E por isso que foi um vídeo também que foi muito legal. Tchau, pai! Estou indo para a escola! Boa prova, hein? Se você for mal, você me esquece. E aí, Pica? Como é que foi na prova? Quem é você? Mais uma piadinha infame para vocês. Pai! Eu comecei a estudar história. Desde quando você estuda história? Sabe qual que era a comida preferida dos egípcios? Não sei. Arroz? Não, faraó. Trocadilhos. É o que mais tem no canal. E a gente sempre pega esses trocadilhos e piadas também de outros canais que fazem piadas, né? E essa é uma piada aí de filme, que faz relação com o nome de filme. Mas que, gente, essa piada funciona em qualquer situação, tá? Porque é uma piada realmente engraçada e não é só porque a Bica está contando que está engraçada. Pai! Sabe qual é o filme que eu mais me identifico? Não. Meu nome não é Johnny. E por que você se identifica com esse filme, Bica? Porque realmente meu nome não é Johnny. Agora vamos finalizar com o primeiro vídeo de sequência de piadas nossa. Vocês sabem que a gente faz vários vídeos de sequência de piadas, né? A cada 15 dias. Porque são tipo umas 6, 7 piadas no vídeo de um minuto. É muita piada. Então, para juntar piada boa que vocês já não tenham ouvido, demora um pouquinho. Por isso que não é todo dia que a gente faz uma sequência de piadas. Esse foi o primeiro sequência de piadas de um minuto que a gente fez. Fala, Bica. Preparado para a sequência? Sequência do quê? De piadas péssimas. Quem é o avô do Nescau? O ovo Maltini. Qual é a palavra que nunca diz a verdade? Somente. Qual é a cidade que tem nome de doença? Meu Deus. Apendicite. O que o pato foi fazer no dentista? Extrair o dente do cisne. Sabe como diminuir a queda de cabelo? É só tomar banho agachado. E para finalizar, eu poderia até contar a piada do adesivo. mas da última vez não colou muito bem. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Gostaram de ver? Já tinham visto esses vídeos já alguma vez? Se sim, lembraram desse vídeo? Porque é difícil você lembrar de um vídeo também, principalmente quando ele é antigo. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários que está legal que a gente vai fazer mais vezes para compilar esses vídeos aqui também para vocês, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa notificações, compartilha, e vamos para cima. Amanhã, a bica tem fisioterapia, então aguarde que vai sair vídeo novo amanhã também. Beijo para vocês!